O que eu quis dizer que foi que o senhor não foi O que eu quis dizer que foi que o senhor não foi O que eu quis dizer que foi que o senhor não foi O que eu quis dizer que foi que o senhor não foi O que eu quis dizer que foi que o senhor não foi O que eu quis dizer que foi que o senhor não foi O que eu quis dizer que foi que o senhor não foi O que eu quis dizer que foi que o senhor não foi O que eu quis dizer que foi que o senhor não foi O que eu quis dizer que foi que o senhor não foi O que eu quis dizer que foi que o senhor não foi O que eu quis dizer que foi que o senhor não foi O que eu quis dizer que o senhor não foi